E os bancos em couro se tornaram uma alternativa interessante para quem pensa em dar uma renovada no visual do carro. Acompanhe nossa próxima matéria e tire suas dúvidas. Antes um símbolo de distinção dos automóveis de luxo. Hoje o couro reveste também os bancos da maioria dos veículos disponíveis em nosso mercado. Para muitos automóveis, ele é um opcional interessante graças à facilidade que se tem na hora de limpar aqueles pelos deixados pelo seu animal de estimação, por exemplo. O mercado de bancos revestidos em couro pegou tanto que esta fábrica aqui em São Paulo chega a revestir 120 peças por dia, envolvendo 4 mil modelos de diversas marcas. Existem alguns tipos de acabamento, como o liso, o couro perfurado e aquele com rugas. A cor da linha da costura pode ser a mesma que a do couro ou de cor diferente. Até mesmo quando o banco do motorista e do passageiro possuem sistema de airbag, existem máquinas especiais que fazem uma costura diferente. E essa costura tem que ter uma pressão diferenciada porque na hora que houver o impacto, ela tem que se romper para poder sair o airbag. Então é essa etapa do processo que é diferenciada na parte de costura. A escolha do couro passa por uma criteriosa análise feita por uma máquina que detecta grandes e pequenas imperfeições de forma muito rápida. Outra máquina faz o corte exato para aproveitar o máximo da manta. Depois disso, chega a hora de costurar as partes cortadas para finalmente aplicá-las no banco que vai para o acabamento final. E para manter o couro em boas condições durante muito tempo, é recomendado manter a limpeza em dia. A melhor forma de você conservar o banco de couro é sabão de coco neutro ou até em líquido com a parte amarela da bucha. Você esfrega pano úmido e pano seco. Você limpa, você tira as impurezas da pele e depois você vem com o hidratante. Então a limpeza pode ser esporadicamente e a hidratação de seis em seis meses.